A senhora fala-lhe Cheio os olhos Mãe de medô No mar do mundo sul A senhora fala-lhe A senhora fala-lhe E fui tão louco Que pouco a pouco por fim Cheguei dentro de mim Como gostar de quem nos faz falar Vai voar cá dentro Mas que da vida o principal É mesmo gostar de alguém É sempre assim gostei Também vai ser Não é segredo Como gostar de quem nos faz falar Fui estar em Chile E fui tão louco Que pouco a pouco por fim Queria ter dormido Que gostar de quem nos faz falar É mesmo gostar de alguém É sempre assim gostei Também vai ser Não é segredo Tudo se pode O teu O meu É sempre Cantificação Cantificação É sempre Cantificação É sempre